Saúde e beleza combinam com o trecore, porque tudo começa aqui, com uma boa roupa para a gente fazer o exercício. E as araras estão repletas de novidades. Como é bom ver novidades. Como é bom, né? É muito bom. Quem tem loja sabe como é bom, né? Porque a gente está aqui todo dia. O cliente vem esporadicamente, né? A gente está aqui todo dia. Então quando chega a novidade, assim, se bem que para mim, isso aqui eu já estou vendo a hora. Eu já estou vendo a hora. Ah, não, mas eu achei tudo lindo. Tá, tá. E hoje a gente vai falar de uma estampa em especial e de uma cor que combina com essa estampa. Vamos lá, Raquel. Isso, essa aqui é a estampa que eu mais gostei, assim. Não tem tantas, eu gostei de todas. Mas essa aqui eu amei. E aí ela é naquele tecido super confortável, no light. Um tecido bem ferrão. Parece que está sem nada, né? É, aquele tecido bem confortável. E ele tem proteção UV também. É um tecido bem legal. Eu trabalho já há bastante tempo com ele. Então veio vários modelinhos. Tem coisas ainda para mim dessa estampa, né? Mas agora tem a legging, que como eu falei anteriormente, nos outros, olha que bonita. Esse verão vem muitos recortes. A transparente, o recorte, a mistura de tecido. Exatamente. Essa aqui é o mesmo. Tem isso aqui com um desenho um pouco diferente, não é? É, com outro desenho. Aí tem a bermudinha. E ela tem um toque de neon, não é? Tem. Tem a legging lisa e tem a camisetinha. Eu falei a camisetinha. Que amor, né? Que linda. E vai vir regatinha, vai vir a sainha tênis. A sainha tênis, gente, é essa aqui. Isso. Tem esse modelo e tem outro. Olha a gracinha, porque ela tem uma transparência do lado, ela tem um shortinho baixo. Eu tenho a razezinha. Sim, ela é uma boa. Uma graça. E ela não é tão curtinha também. Aí tem o topezinho do mesmo tecido. Tá o amor também. Para combinar. E que é um modelo bem diferente dos que tinha aqui. É um modelo que vai se usar muito até nos biquínis esse ano. Tu vai ver nos biquínis. Com essa capa, bem longa. Isso. A parte de cima de vários biquínis vem assim. Que legal. Com a parte de baixo de cortininha para a pessoa vai jogar alguma coisa na praia. Exatamente. A boca vai pegar o sol, tira. Tá mais escuro, não é? E esse aqui é como se refraça. Olha que luxo. Para combinar assim, ó. Se isso aqui não é um luxo. Ah, eu adorei. Não, eu amei também. E gente, tem muito mais chegando. Muito mais estampas. A gente vai mostrando, né? Tudo muito colorido, não é? Muito colorido. Aquelas que gostam assim, ó, da cor única também tem, não é? Não, tem, claro. Até a gente já mostrou, né? As cores que já... Agora é a vez que a gente mostrou as estampas. É, tem que, né? Tem que botar uma cor, uma alegria, né? Verão tem isso. Adorei, Raquel. Adorei essa estampa. Que bom. Achei ela fina. É. Ela é. Não é aquela estampa grande que aumenta. Esse verão, ela vem muita estampa assim. Estampa pequenininha. É, tem muita geométrica, muita mancha, não vem mais aquela coisa flor, assim. Grande, sabe? Adorei. Bom, né? Então, pra quem está precisando de um estímulo extra pra começar a levar uma vida mais saudável, o lugar é aqui, na Trecore. A Trecore que fica na Anitta Garibaldi, esquina com a engenheira Correia Dauti, no segundo piso. E a partir de agora, ó, muitas novidades. Mas ainda tem aquela laçarara. Não, a gente tem e a gente tá com a liquidação, vai ainda até o dia 15. Agora, em setembro. Ainda tem que aproveitar e daqui a pouco combinar umas peças de lançamento ou de liquidação, né? Semana que vem a gente volta com mais Trecore. Tchau. 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 Tchau.